Agora uma notícia que vai deixar o consumidor ainda mais preocupado. Não é novidade que os alimentos da cesta básica dispararam de preço, você já deve ter percebido aí no bolso. Vamos conversar sobre esse assunto com a repórter Beatriz Freire, que fala ao vivo aqui de Curitiba. Bia, uma boa noite pra você. São tantos reajustes que a gente chega a perder as contas, mas os índices chegam perto de 70% nos últimos 12 meses, é isso? É isso, Manu. Boa noite pra você e pra todos. O consumidor já percebeu no supermercado e a gente vem agora com esses dados. O café moído, que teve a maior alta de 67% no acumulado dos últimos 12 meses. Mas não é ele o sozinho aí, o vilão dessa história toda, não. O tomate também teve uma alta significativa de 55%. Já a batata inglesa ficou 54% mais cara no acumulado dos últimos 12 meses. O único item da cesta básica que teve uma queda foi o arroz, uma redução de 10% também no acumulado do último ano. A cesta básica mais cara do país atualmente é a de São Paulo, que está custando com todos os itens R$ 777. Mas os itens aqui de Curitiba também não ficam muito atrás, não. A alta dos últimos 12 meses de todos os produtos na capital paranaense chega a 17%, com a cesta básica custando por aqui R$ 713,68. Como eu trouxe aqui nos números, o tomate está entre um dos itens aí que puxou essa alta. E a gente preparou uma...